De manhã te vejo No resto não vivo Acordo a pensar em ti No brilho desse teu olhar Gostava de poder saber O sabor desse teu beijar És tu quem me faz viver As minhas belas emoções Escrevo e canto, Manuel A deusa das minhas paixões De manhã te vejo De tarde te ligo À noite te espero E o resto não vivo De manhã te vejo De tarde te ligo À noite te espero E o resto não vivo Acordo a pensar em ti No brilho desse teu olhar Gostava de poder saber O sabor desse teu beijar És tu quem me faz viver As minhas belas emoções Escrevo e canto, Manuela A deusa das minhas paixões A deusa das minhas paixões De manhã te vejo De tarde te ligo À noite te espero E o resto não vivo De manhã te vejo 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 À noite te espero E o resto não vivo De manhã te vejo 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 Obrigado.